Ecos de Jerusalém Ecos de Jerusalém Existe este conjunto no céu Igual a ele não tem mais ninguém Ecos de Jerusalém Ecos de Jerusalém Existe este conjunto no céu Igual a ele não tem mais ninguém Quero eu também entoar Com alegria o hino de louvor Este conjunto vai me acompanhar E o regente é o salvador Ecos de Jerusalém Ecos de Jerusalém Ecos de Jerusalém Existe este conjunto no céu Ecos de Jerusalém Ecos de Jerusalém Ecos de Jerusalém É Ecos de Jerusalém, existe este conjunto no céu, igual a ele não tem mais ninguém. É Ecos de Jerusalém, é Ecos de Jerusalém, existe este conjunto no céu, igual a ele não tem mais ninguém. É Ecos de Jerusalém, é Ecos de Jerusalém, existe este conjunto no céu, igual a ele não tem mais ninguém. Igual a ele não tem mais ninguém, igual a ele não tem mais ninguém. Oh, lindas flores, rosas cravas e jasmins, que grande gozo tenho eu neste jardim. Oh, belo Éden está no meu coração, graças a Deus que já saí da escuridão. Meu jardim, jardim de Deus, jardim de Deus, preparou pra todos nós. Lindos ramos, belas flores, jubilai em nosso reis em todos vós. Mas brevemente estarei lá em Sião, sim, no jardim celestial do meu Senhor. Por isto fomos sepultados no Jordão, para gozarmos harmonia, paz que amor. Meu jardim, jardim de Deus, jardim de Deus, jardim de Deus, jardim que Deus preparou pra todos nós. Lindos ramos, belas flores, jubilai em nosso reis em todos vós. A esperança gloriosa temos nós, de encontrar o grande rei que breve vem. Meu jardim, jardim de Deus, jardim de Deus, jardim de Deus, jardim que Deus preparou pra todos nós. Lindos ramos, belas flores, jubilai em nosso reis em todos vós. Jubilai em nosso reis em todos vós. Jubilai em nosso reis em todos vós. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em sua morte sob a cruz. O Senhor só confiando neste mundo eu o verei, entoando aleluias ao meu rei. Oh glória ao meu rei, meu bom pastor e meu senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu o verei, entoando aleluias ao meu rei. Oh glória ao meu rei, meu bom pastor e meu senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar. Desde o tempo, o céu e a terra, vão vencer a mesma grita, entoando aleluias ao meu rei. Oh glória ao meu Jesus, ele é digno de louvor, é o meu rei, meu bom pastor e meu senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Entoando aleluias ao meu rei. Entoando aleluias ao meu rei. Meu amigo, eu lhe digo, como deve se salvar, pois Cristo já foi pregado, somente para nos salvar. Você não deve demorar, você não deve demorar, para vir ao Salvador, pois Ele quer te libertar. Neste mundo enganador, você não deve demorar, para vir ao Salvador, pois Ele quer te libertar. Neste mundo enganador, caro amigo estou falando, teu homem que por nós morreu, por isto deves vir chorando, pois Ele um lar nos prometeu. Neste mundo enganador, você não deve demorar, para vir ao Salvador, pois Ele quer te libertar. Neste mundo enganador, você não deve demorar, para vir ao Salvador, pois Ele quer te libertar. Neste mundo enganador, você não deve demorar, pois Ele quer te libertar. Vamos lembrar, e defender as almas, o pecado, o edouve o tentador. Vamos viver sempre, sempre vigiando, e meditando nas palavras de Jesus, para que possamos com Ele na frente, ganhar as almas das trevas para a luz. Vamos lembrar, vamos lembrar, o nosso Criador, nos dias da nossa mocidade. Antes que venham, aqueles dias maus, e para servir de nossa enfermidade. Vamos viver sempre, sempre vigiando, e meditando nas palavras de Jesus, para que possamos com Ele na frente, ganhar as almas das trevas para a luz. 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 Quando eu andava no mundo, sem conhecer a verdade, Um dia encontrei o Senhor, salvando com muita bondade. Hoje eu canto louvores, a Jesus de coração. Já deixei o tentador, Cristo me deu salvação. Agora tenho refúgio, Jesus me deu o perdão. Abandonei o mundo sujo, para receber meu galardão. Hoje eu canto louvores, a Jesus de coração. Já deixei o tentador, Cristo me deu salvação. Não, 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 não. Quero contar das coisas que eu gosto, Mas das coisas que não gosto, agora mesmo eu vou dizer. Tem certos bens que só vêm para a igreja, Quando lá em sua casa não tem nada o que fazer. Vender terrenos, vender casas e relógios, Cuidado, ó meu irmão, a salvação tu vais perder. Fazer da igreja um verdadeiro mercado, Deixando o Cristo de lado, isto não pode acontecer. Tem certos bens que passam a vida inteira, Falando mal da vida alheia, é melhor se converter. Pois quando o Cristo vier buscar os seus remidos, Se não fores escolhido, Ele vai te esquecer. Mas tem as coisas que eu gosto de contar, É quando eu chego num lugar, e vejo santificação. Dão glória a Deus, exaltando o Criador, Pois havendo tanto amor, Cristo dará o galardão. Tchau, tchau. Eu sou pentecostal e não nego a ninguém, Se tu ainda não fores fique em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, Ficai em Jerusalém, Até que lá do alto, Sejas revestidos do poder de Deus. Eu sou pentecostal e tu, Eu sou também. Eu sou pentecostal e tu, Eu sou também. Eu sou pentecostal e não nego a ninguém, Se tu ainda não fores fique em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, Ficai em Jerusalém, Até que lá do alto, Sejas revestidos do poder de Deus. Eu sou pentecostal e tu, Eu sou também. Eu sou pentecostal e tu, Eu sou também. Eu sou pentecostal e não nego a ninguém, Se tu ainda não fores fique em Jerusalém. Se tu ainda não fores fique em Jerusalém. Se tu ainda não fores fique em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, Desуда e Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Eu sou também. Vem, Jesus, vem breve me buscar Neste mundo de horror Não quero mais ficar Lá no céu contigo vou morar Com os anjos vou cantar Louvor a Ti, Senhor Vem, breve me buscar Pois contigo eu quero Lá na glória morar Vem, breve me buscar Pois contigo eu quero Lá na glória morar Vem, Jesus, vem breve me buscar Neste mundo de horror Não quero mais ficar Lá no céu contigo vou morar Com os anjos vou cantar Louvor a Ti, Senhor Vem, breve me buscar Pois contigo eu quero Lá na glória morar Vem, breve me buscar Pois contigo eu quero Lá na glória morar Não há povo como este povo Que vive na graça cheia de poder Canta e ora e que bate palmas Louvando a Cristo com todo prazer Não há povo como este não Que liberto da condenação Serve a Deus com prazer Não há povo como este não Não há povo como este não Que liberto da condenação Serve a Deus com prazer Não há povo como este não Não há povo como este povo Que tem a promessa do poder de Deus Quando ora tudo estremece Quando ora tudo estremece Quando ora tudo estremece Todos se alegram Dando glória a Deus Não há povo como este não Que liberto da condenação Serve a Deus com prazer Não há povo como este não Não há povo como este não Não há povo como este não Que liberto da condenação Serve a Deus com prazer Não há povo como este não Não há povo como este não Que tem confiança no Senhor Jesus Pois é Ele que dá alegria Pois é Ele que dá alegria Pois é Ele que dá alegria De noite e de dia De noite e de dia Ao céu nos com luz Não há povo como este não Não há povo como este não Que liberto da condenação Serve a Deus com prazer Não há povo como este não Não há povo como este não Não há povo como este não Que liberto da condenação Serve a Deus com prazer Não há povo como este não Não há povo como este não Tempo frio Não há povo como este ano Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.